60 minutos, tá? Por que 60 minutos? Porque eu calculei o tempo de concentração, deu 60 minutos, e eu igualei a duração da chuva ao tempo de concentração, então 60 minutos como máximo, certo? Esse espaço aqui, esse Δt, esse passo no tempo, ele tem que seguir duas regrinhas básicas. Primeiro, ele tem que ser menor do que o meu tempo de concentração, ou seja, o meu tempo de concentração é 60 minutos, eu não posso ter um passo de tempo de 70 minutos, não faz sentido, tá certo? E o segundo critério é que esse Δt, esse passo no tempo, ele tem que ser submúltiplo da duração da minha chuva, ou seja, aqui eu coloquei a cada 10 minutos, porque se eu divido 60 minutos, que é a duração da chuva, por 10, eu tenho o resultado inteiro que é 6, ou seja, 10 é submúltiplo da minha duração da chuva, que é 60 minutos.